Fala pessoal, aqui é o KillDeath e venha em mais uma emissão em The Witcher 3 VideoHunt. Já clique em gostei, deixe seu like, isso ajuda demais o vídeo e se não é inscrito no canal, inscreva-se. O que foi tudo isso? O que aconteceu comigo nessa idade avançada? Um teto sobre minha cabeça recusado por um grosseirão simplório. Eu sou filha de um nobre. Meu irmão e eu, nós administramos a mansão por anos. O que aconteceu com ele? Um visitante chegou um dia, um andarilho, um caçador. Ah, não demorou muito para nos apaixonarmos e nos casarmos. Nos preparamos para sair da mansão. Meu irmão, ele ficou ofendido, recusou a me dizer adeus. Depois de anos eu voltei, mas não encontrei nem sinal dele. O povo diz que monstros infestaram nosso lar, fizeram um ninho lá. Eu poderia cuidar desses monstros para você. Hum, você é um bruxo, certo? Nenhum homem comum ficaria tão ávido. Não se preocupe, para mim dá na mesma, desde que você seja honesto. A casa fica a leste daqui. Leve essa chave. Depois que tiver expulsado as feras, procure por um baú. Nem tesouro. Economias, na verdade. São suas. O que vai sobrar para você? Um telhado sobre minha cabeça. É tudo o que eu preciso. E se for preciso, eu tenho outros bens de família para vender. Mas eu sei que vocês bruxos não trabalham de graça. Eu nunca poderia deixar você ir sem um pagamento honesto. Que os deuses te matejam. Tchau, professor. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. V학туista antes. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alguém já morou aqui antes. Dolores. Alguma coisa aqui. Um baú. Vamos lá. Ninguém esteve aqui já há muito tempo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estranho. Essa parede parece ser mais recente que as outras. Esqueleto no armário acontece nas melhores famílias. Um homem, uns 30, 40 anos, talvez. Algumas páginas faltando, rasgadas. E assim eu morro na escuridão, de fome e sede. Deuses, deuses tenham piedade. E assim eu morro na escuridão, O que está olhando? Para de incomodar os pobres daqui. Roderick, meu marido, ele o matou. Deuses. Desculpe. A verdade pode ser cruel, mas não dá para voltar no tempo. E por acaso você encontrou meu baú? Com meus tesouros? Sim, uma recompensa bem generosa. Você merece cada parte. Hora de ir embora. Que os deuses te guiem. Está segura agora? Eu te agradeço. Isso significa tanto. E por acaso você encontrou meu baú? Com meus tesouros? Não. Talvez alguém tenha roubado ele. Talvez. Tantos anos se passaram. Mas volte. E procure com cuidado. Não tenho mais nada para te oferecer. Farei isso. Hora de ir embora. Que os deuses te guiem. Obrigado. Passar bem. Passar bem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto